E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, vamos direto ao ponto, vamos ver o que o Sampaoli fez na saída do estádio, ou do jogo, no final do jogo, né? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Olha isso aí. Meteu o bicudo no microfone. Quero saber se a Mili Lacombe, Lacombe, né? La Fusca, La Brasília, sei lá que diabo que é. Olha aí. Se ela vai falar que isso aí aumenta o nível da violência contra a mulher também. Porque o do Abel aumentou. Olha aí. Então, quero ver se o Flávio Prado vai pedir a deportação do Sampaoli. Se vai pedir banimento dele do futebol, como ele queria, do Abel Ferreira. Será que vai aparecer? E o Boca de Caçapa lá, da UOL, aquele outro que eu recuso a falar o nome dele. Será que ele vai aparecer falar disso também? Mas eu quero lembrar do Pilhado. O Pilhado, que é o âncora aí da Jovem Pan, né? Que fica provocando pra poder todo mundo xingar o Abel, xingar o Abel. Ele dá uma desentão, viu? Esse Pilhado. Mas esse é o mais covarde de todos. Porque já são três programas até aqui que ele apresenta depois do jogo. Não é isso? Dois. Dois programas. O de ontem ele não tava, parece. Mas nos dois que ele apresentou hoje, nenhum dos dois ele meteu o ferro no Sampaoli. Tá aí, ó. Quero saber se esses covardes da Jovem Pan, eles vão falar ou irão falar essa semana dessa situação aí. Porque isso aí não deve ficar barato. Tem que falar. Tem que meter o burraio. Sabe por quê? Porque o Abel chutou também. E foi quase estirpado da terra dos viventes. Ou dos viventes, né? E aí, Sampaoli? Será que vão criticar o Sampaoli? Ele é do Flamengo. É. Será que vai haver notinhas? Bando de sujos. Jornalistas sujos. Jornalistas tendenciosos. Não são todos? Mas esse bando de incompetentes. Será que eles vão falar alguma coisa aí? Será que eles vão lembrar que isso aí é o mesmo ato que o Abel teve de chutar o microfone? Ou será que o Sampaoli pode? Será que não é o chute em si, mas quem está chutando? É muita bandidagem desses comentaristas, desses jornalistas de plantão. E você sabe quem são. É, não tá fácil. Então, galera, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, me dá essa moral aí. Beleza? Um abraço. Até mais.